Olá, meu nome é Cristiane Alvarenga, eu sou Adriane Machado, somos profissionais de educação física e trabalhamos na Secretaria Municipal de Esporte Lazeiro de Volta Redonda. Hoje estamos aqui para trazer uma aula de pilar de solo adaptado para iniciantes e nós iremos utilizar somente o material que vai ser ou um tapetinho, ou um colchonete, ou até mesmo uma toalha para vocês fazerem esse exercício no solo, tá bom? Vamos começar com os nossos alongamentos agora, nós vamos fazer para membros superiores primeiro e depois membros inferiores, mas antes da gente começar o alongamento nós temos que lembrar que a respiração é fundamental durante os movimentos do pilates, tá? Nós vamos inspirar pelo nariz e expirar pela boca, lembrando de soltar o ar todo durante o movimento, faz tranquila a respiração e nós vamos começar então, a professora Adriane vai mostrar para vocês, nós vamos ficar com a perna afastada, primeiro movimento braço acima da cabeça, alongou de lado, estende, vem com o braço, nós vamos contar de 10 a 15 segundos para cada alongamento, tá? Respirou fundo, agora nós vamos, ó, elevar o braço aqui do lado, flexionou um pouquinho o joelho, segura mais 10 segundos, com a respiração tranquila, dê os 10 segundos, volta, o outro braço, alongou, ó, alonga o quanto conseguir, olhando para frente, a perna estendida, a de trás estendida, nós vamos inspirar e expirar e expirar quando descer com os dois braços. flexiona um pouquinho o joelho, flexiona um pouquinho o joelho, relaxou o pescoço e fica. Vamos ficar lá embaixo uns 10 a 15 segundos, respirar fundo de novo e subir devagar. Isso, troca a perna, flexionou o joelho da frente, estendeu a perna de trás e desceu. Vai no limite de cada um, tá? Relaxa o pescoço, ponta uns segundos lá embaixo, respira o fundo e subiu devagar. Agora, quem precisar de apoio, vai encostar numa parede ou pegar uma cadeira e segurar para apoiar. Quem não precisar, só olhar para um ponto fixo que vocês conseguem fazer, tá? A professora Adriane vai mostrar. Nós vamos girar, isso, ó, a perna para fora e voltar com o pé ao chão. Girou e voltou. Olhando para um ponto fixo, coluna retinha, abdômen contraído. Nós vamos fazer 5 vezes para um lado e 5 vezes para o outro lado. Equilibrando, ó. Respira fundo, solta o ar devagar. Isso. Postura. Aê! Vamos começar com mais um exercício. Agora, nós vamos fazer sentada ou no tapete ou no colchão que vocês arrumaram aí na casa de vocês, tá? Postura, ó. A coluna em posição neutra. Os dois braços estendidos para frente, na linha do ombro. Olhando para frente e as duas pernas estendidas com o pé fletido. Nós vamos inspirar parado e expirar executando o movimento. Nós vamos soltar o ar todinho quando executarmos o movimento e voltar na postura inicial. Nós vamos fazer duas séries de 10 repetições desse. Vamos fazer devagar, tranquilo, inspirando, expira e volta. Nós vamos fazer uma respiração só. Durante o movimento, nós vamos expirar e voltar para a posição inicial. Isso. Chegou no limite de cada um, para e volta, tá? Relaxou? Relaxa o braço do lado do corpo, relaxa o ombro, o abdômen contraído, tá? Vamos lembrar disso. Vamos lá, mais uma série. Braço estendido, coluna em posição neutra, solta o ar e volta devagar. Quando a gente descer, a gente vai olhar para baixo, olha lá para a perna, solta o ar e volta. Inspira fundo e relaxa, soltando o ar. E aí, vocês têm que sentir alongar a parte posterior da perna. Então, se eu não estiver sentindo alongar, vamos forçar um pouquinho mais. Sentiu? Tá, joia? Chegou no limite, voltou e relaxou o braço, tá? Vamos para mais um movimento agora, mais um exercício. Que a postura é deitada, os dois braços estendidos ao longo do corpo e os dois joelhos flexionados com o pé apoiando no chão. Quando formos executar o movimento, nós vamos subir o tronco, os dois braços vão subir também, o pescoço sem encostar no peito. Olhando para cima, nós vamos estender uma perna de cada vez. A respiração é, inspira parado e expira executando o movimento completo. Vamos lá, a professora Adriane vai demonstrar. Nós vamos fazer duas séries de dez repetições, tá? Inspirou parado e executa. Perna estendida, nós vamos fazer com ponta de pé, tá? Soltando o ar todo, volta para a posição inicial. Inspira parado e expira executando o movimento. Lembra de não deixar o pescoço encostar aqui no peito, tá? Nós vamos olhando para cima, sobe com cuidado, sobe o ombro, ó. Os dois braços juntos, as mãos, ó, vão ficar aqui na lateral. Braço firme, tá? Abdômen contraído. Deu as dez repetições, nós vamos descansar uns segundos. Respirar fundo, tranquilo. Relaxa. Para a gente voltar a fazer mais dez repetições. Inspira parado e expira executando o movimento. Perna, ó, estendida. O braço subindo. Braço firme, bem estendido. Perna, ó, estendido. Isso. Ponta de pé. Vamos contar dez repetições. Inspira parado e expira executando o movimento. Aí, relaxa o braço e descansa um pouquinho. Vamos para mais um exercício. Continue deitado. Nós vamos estender uma perna e deixar a outra flexionada. O braço, nós vamos utilizar ele para poder segurar um joelho, ó, durante a troca das pernas. Nós vamos alternar as pernas, abraçando o joelho, trazendo ele para perto do peito e estendendo a outra, tá? Nós vamos fazer dez repetições e depois vamos descansar e fazer mais dez. A respiração como é? Normal. Inspira e expira tranquilo dentro do ritmo de cada um. Nós vamos começar agora. Inspira e solta o ar tranquilo. Nós vamos contar dez. Lembrando que nós vamos fazer ponta de pé. Isso. Olhando para cima. Não deixa o queixo encostar no peito, tá? Perna estendida. Nós vamos contar dez e depois nós vamos relaxar. Abraça o joelho. Traz o quanto vocês conseguirem, tá? Deu os dez e relaxa. Respira fundo, descansa um pouquinho. Relaxa o abdômen. Relaxa as pernas. E vamos para mais uma série de dez repetições. Abraçou, ó. Estendeu. Abraça. Estende. Isso. Ponta de pé, tá? Concentra no exercício. Vamos trabalhar o abdômen, trabalhando as coxas. O braço, ó. Vai trazer o joelho para perto do tronco. Quando vocês conseguirem, cada um dentro do seu vídeo. Tá, jóia? Fez os outros dez. Descansou. Vamos para a parte final da nossa aula de hoje. Que nós vamos relaxar. A perna, ó. A de baixo vai ficar flexionada, mas relaxada no chão. E a de cima também flexionada. Só que nós vamos puxar com a mão contrária da perna. Segura dez segundos. Sente alongar essa lateral aqui, ó. Da coxa. Sente alongar o glúteo. Deixa a perna solta no limite de cada um. Conta os dez segundos. A gente vai abraçar agora o joelho. Deixa os pés relaxados. Segura dez segundos. Respirando devagar. Dê os dez segundos. Nós vamos virar para o outro lado. A perna de baixo flexionada e relaxada. E a de cima nós vamos puxar com a mão contrária. Segura os dez segundos. Sente alongar essa parte todinha aqui, ó. Da musculatura da coxa, do glúteo. Dê os dez segundos. Relaxou. Abraçou de novo. E segura. Agora, respirando devagar, porque agora nós estamos relaxando, tá? Segura e relaxa. Virou de lado para a gente subir. Isso. Sentou. Senta direitinho. Postura certinha. Nós vamos relaxar os ombros, ó. Girar aqui, ó, para trás. Respirando tranquilo. Olhando para frente, tá? Coluna em posição neutra. Solta os braços. Gira para frente. Isso. Nós vamos girar dez vezes para trás e dez vezes para frente. Acabou os dez, as dez repetições. Olhou para o lado, ó. E fica dez segundos. Olhando para o lado. Respirando tranquilo. Foi para o outro lado. Leva o queixo, ó. Na direção do ombro. Deu os dez segundos. Nós vamos olhar para cima. Isso. O braço tem que ficar relaxado, tá? Segura. Olhou para baixo. Não abaixa o tronco, não, tá? O tronco continua na mesma posição. A gente só abaixa o pescoço. Alongou o braço lá no alto. Respira bem fundo. Solta o ar devagar. Vai relaxando o braço. Isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal. Ativem o sininho. Curtam, comentem e compartilhem. Para vocês ficarem por dentro de tudo que rola no nosso canal. Essa é a Esmel TV e nós queremos te ver por aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto